Lucas Rocha Passaia do céu, ontem a chuvarada fez estragos aqui na região metropolitana de Curitiba principalmente nos bairros que ficam as margens do rio Belém estas imagens aí foram gravadas ao lado da Vila Capanema foi uma das regiões mais afetadas os carros que estavam estacionados ali para o jogo do campeonato paranaense ao lado do estádio Durival de Brito e Silva, Vila Capanema o Paraná jogava contra o Cianote, não é verdade, pelo campeonato estadual eles foram tomados pela água, você viu ali aquele carro que foi arrastado ele foi encontrado, Passaia, esse aí ó esse carro foi encontrado 3 quilômetros depois de acordo com as informações que a gente tem 3 quilômetros depois, realmente foi uma situação desesperadora para as pessoas que estavam saindo do jogo o jogo começou sem chuva, depois começou a chover durante a partida enquanto a bola rolava, essas cenas aí foram gravadas realmente muito preocupantes e não foi só em Curitiba diga lá, Passaia, você falou alguma coisa? não, foi uau, que coisa impressionante uma coisa impressionante e a gente tem a informação de que das 5 da tarde às 8 da noite de ontem Curitiba registrou 33 milímetros de chuva para quem não conhece muito esses termos só para explicar, representa 20% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro, Passaia somente ontem, das 5 às 8, choveu 20% de toda a chuva esperada para o mês de fevereiro em Curitiba e região metropolitana mas não foi só a capital paranaense que foi atingida não eu estava ontem em Matinhos e realmente choveu demais no litoral várias ruas ficaram alagadas lá estas imagens foram enviadas pelo corpo de bombeiros e também por telespectadores somente o Tribuna da Massa tem essas imagens somente a Rede Massa tem essas imagens diversos resgates que aconteceram de famílias que estavam isoladas nas próprias casas ali mas a coisa, a água tomando conta de toda a residência subindo na rua com relação ao nível da rua e o corpo de bombeiros teve que ser chamado para fazer o resgate destas pessoas em Guaratuba, em Pontal do Paraná e em Matinhos somente durante a manhã choveu 114 milímetros em Matinhos de acordo com o CIMEPAR é muita chuva Passaia, é realmente muita chuva uma quantidade muito grande de água para poucas horas e estas imagens aí, você está vendo são do helicóptero da polícia militar veja que ainda chovia no momento deste sobrevoo dá para perceber também várias ruas alagadas aqui na capital paranaense a chuva começou durante a madrugada e só diminuiu no final da manhã de sábado isso aconteceu também de sexta para sábado mas ontem a gente sabe que foi o ápice da chuva a coisa ficou completamente fora do controle principalmente no litoral aí onde o helicóptero já estava atento já estava sobrevoando essas imagens são de sexta-feira mas a coisa já estava alagada as ruas já estavam alagadas você imagina então depois do que choveu ontem à tarde eu estava lá e realmente foi assustador para quem estava em casa para quem estava nas ruas da cidade de Matinhos ou Guaratuba ou Pontal do Paraná foi tudo muito assustador e aí essas famílias tiveram que ser resgatadas e tudo mais então a rua que já estava alagada depois da chuva de ontem ficou mais alagada ainda realmente a nossa preocupação aqui com todos que sofreram com a chuva Passaia eu quero que o Luiz